Música Bem vindos a mais um Chapéu do Presto Especial E no programa de hoje eu vou falar sobre Paper Girls É um lançamento, está em pré-lançamento ainda pela Devir E é uma revista recente da Image Ela lançou entre 2015, outubro de 2015 E ainda está... as edições estão sendo lançadas lá nos Estados Unidos Bem, essa é uma história do Brian Kavogan Com a arte de Cliff Chiang e as cores do Matthew Wilson Acho que antes de falar do Paper Girls em si É legal falar que esse autor, o Brian Kavogan Ele é um dos principais quadrinistas do século XXI, pelo menos Ele já tem alguns trabalhos nos anos 90 Mas ele vai se destacar principalmente com, acho que, duas obras que eu gosto bastante Que é Y, o Último Homem, e X Máquina Os dois foram publicados pela Panini E a Panini está, inclusive, republicando o... O Y, o Último Homem, encadernados grandões, grossões, que reúnem dois... dois TPs Outras histórias que ele já trabalhou, ele já teve também Em algumas coisas do Batman, Lanterna Verde Homem-Aranha Razoavelmente bastante com X-Men Então, são duas... Ele tem vários trabalhos nessas principais editoras Mas ele se destaca mesmo com essa... Aí, foi ele que criou os fugitivos, né? O Runaways Que talvez ganhe até uma série Uma série de televisão agora, pro ano que vem, provavelmente Uma das coisas que ele se destacou São essas duas séries, X Máquina E Y, o Último Homem E mais recentemente, ele está produzindo também Saga Que é um meio que um Romeo e Julieta espacial Que a Devir também está publicando Ele ganhou e foi indicado por vários Eisners Por essa saga Chamada Saga Que um dia, talvez, eu traga Eu fale um pouco sobre ela Eu tenho alguns encadernados Brasileiros E americanos, que eu já comprei Mas, enfim Aqui, a gente vai falar É uma história um pouco menos pretenciosa Do que essa... O que é aquele Romeo e Julieta espacial Também não vamos falar sobre questões de gênero Discutir questões de gênero Num mundo habitado só por mulheres Nem falar sobre o próximo prefeito de Nova York Simplesmente vamos nos focar Na história dessas quatro garotas Que são... Tem seus 12 anos de idade Acordam super cedo Para entregar jornal no subúrbio Esse primeiro encadernado Que vai ter primeiras cinco edições E a primeira, que é um pouquinho maior É o encontro dessas quatro personagens De madrugada Três já são amigas E essa última Ela está começando o trabalho agora Chama Iren Tiang E ela se junta ao grupo É véspera de Halloween A revista inclusive foi lançada em outubro De 2015 E aí eles têm que enfrentar alguns Adolescentes Adolescentes encrenqueiros E por fim Elas encontram uma máquina estranha Que segundo uma delas Parece que... Que veio de algum filme Uma mistura de... Daquelas cápsulas da... Da Apolo Com Guerra dos Mundos Mas enfim Elas vão mexer nesse negócio estranho Ele meio que explode E as coisas vão começar a ficar estranhas Toda a energia Primeiro a energia elétrica desaparece Depois o céu começa a ficar rosa Tem esses... Ninjas... Bizzarros aqui E até que tem uma hora Alguns seres estranhos Que elas encontram Tipo esse observador Desse céu rosa Com raios A gente tem Uma invasão Meio bizarra A gente não sabe Se... São várias pistas Que o Volgan Ele vai Soltar Durante a história Mas não fica claro Vai ficar mais claro No segundo volume Que a dever deve publicar Mais pra frente Mas nesse primeiro A gente não sabe Se é uma Invasão temporal Interdimensional Uma invasão alienígena Se é tudo junto Se não é nada disso Só uma coisa muito bizarra Que está acontecendo Com essa... Nesse bairro Com essas garotas E se passa É uma história que se passa em 1988 Também Vai ser bem Bem interessante Essas... Essas pequenas referências Que os... Que o autor vai colocar Referências do mundo pop Daquela época Lendo algumas críticas Americanas Muitas... Muitas resenhas Vão aproximar Essa série Paper Girls Com a série Do Netflix Que foi lançada No passado Que é O Stranger Things Ambos tratam De um grupo De garotos No caso aqui Garotas Nos anos 80 Passando altas aventuras Numa trama Completamente Cósmica E bizarra O único lance É que realmente Paper Girls Saiu antes Ele foi... Ele começou a ser lançado Um ano antes De Stranger Things Ter... Ter... Ter saído Pelo Netflix O que talvez Quem sabe Não tenha influenciado Um pouquinho A... Pelo menos Essa ideia central Dos... Dos quatro... Dos quatro amigos Nos anos 80 Muito disso também Vem dessa onda Nostálgica Que quer relembrar Os filmes Da... Da Amblin Que quer relembrar Os antigos filmes Do Spielberg Que fizeram sucesso Naquela época Mas... Eles... Deixaram raízes Até hoje Esse primeiro volume Que a Deviru Tá publicando Vai reunir As cinco primeiras edições Que basicamente Vai mostrar É... O que que o... O que que o... O autor Vai querer... Vai trabalhar Nas próximas Nas edições seguintes Focando principalmente Na construção Das personagens Essas quatro amigas Que vão se tornar amigas Elas... Uma delas Como eu disse A Erin Ela acabou de conhecer O resto do grupo Mas eles têm... A construção delas É boa o suficiente Pra você Entender qual é o papel De cada uma E... A união... A... A união rápida Que elas acabam Adquirindo É bem... É bem legal O problema É que assim Os lançamentos Eles estão bem esporádicos Nos Estados Unidos Mesmo Uma série Que foi lançada Começou a ser lançada Em outubro de 2015 Até fevereiro Desse ano De 2017 Foram lançadas Só 11 números Observando os lançamentos Das edições americanas Eu até tentei É... Elaborar uma... Um padrão Né... Ser bimestral Ser trimestral Na verdade O padrão Que eu consegui É... Colocar É que cada volume Desse Pode corresponder A uma temporada A primeira Que foi lançada Entre outubro de 2015 E fevereiro de 2016 Ah... Depois Teve um... Um hiato Né... Uma pausa Entre junho De... Junho e outubro de 2016 Foram lançadas As outras edições Nesse meio tempo Os dois primeiros volumes Foram... É... O primeiro volume Foi lançado Depois o segundo volume Foi lançado Agora em dezembro Reunindo as... A edição 6 a 10 E... De outubro pra cá Não foi lançado nada Até fevereiro Desse ano Acredito E quero acreditar Que entre fevereiro E os próximos 5 meses Lancem Da edição 11 a 15 E assim vão... Vai fechar A terceira temporada Como eu estou nomeando E fechar mais um... Mais um arco Mais um encadernado Vamos ver como que Vai se proceder isso Com a image E depois Como que vai ser... Vai se refletir Aqui no Brasil A arte Como eu disse Do Cliff Chang Ela é uma arte simples Ela não chama muito atenção Embora os personagens Eles são bem... Bem retratados Bem diferenciados Aqui na própria capa E mais pra frente Pra não contar spoiler Não vou falar muito Mas mais pra frente Você vai ver elementos Que dá pra identificar As... Cada personagem Não importa a forma Que elas tomem Só vou deixar isso Uma coisa bem legal Do autor São essas cenas mais... Mais surreais Mais surreais Os cenários A cidade bem construída Alguns... Animais que são... Que aparecem Mas junto com essa arte Com esse desenho Eu acho que o grande complemento Acho que essa página Até registra bem São as cores do Matthew Wilson Ele vai trabalhar Ao longo do volume inteiro Só com... Aquele padrão de cores Semique Ele constrói uma paleta Só com a matriz Do Semique O ciano, magenta, amarelo e preto E esse... Com esse pequeno conjunto Ele vai... Colocar uma certa Identidade Pra obra Bem interessante Bem, enfim É uma ótima história Mais uma ótima história Do Vogan Ele explora temas nostálgicos Dos anos 80 Como tá em moda Cada vez mais Do cinema Televisão Quadrinhos E... Acho que é... É interessante Vale a pena Ir atrás Pegar uma promoção da Amazon Que... Às vezes tá uns 40 50% de desconto Vale a pena comprar Então vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem o que vocês acham Dessa história O que vocês acham Dessa... Pegada mais autoral E... Até... Independente mesmo Que numa editora Razoavelmente grande Que é a E-Mate E... Bem Comentem E deem sugestões Para os próximos vídeos É... Espero que tenham gostado E a gente se vê No próximo vídeo Bons quadrinhos Dizem... Tchau Dizem... Dizem...